O Hospital Universitário já conta com uma UTI pediátrica totalmente moderna e remodelada. Com a reforma, a UTI passou dos 149 metros quadrados para 256, ampliando de 6 para 10 leitos. Todo o espaço ganhou equipamentos modernos e de última geração. E, é claro, uma nova roupagem. Tínhamos 6, passaremos a 10 leitos. A UTI neonatal, que nós entregamos há mais de um ano já, passou de 10 para 20 leitos. E a UTI pediátrica, que é esta, para crianças um pouco maiores, passou de 6 para 10 leitos. Uma modernização e humanização com melhorias de qualidade no atendimento. Essa melhoria foi conquistada por meio dos esforços da Faculdade de Medicina de Jundiaí, juntamente com o deputado federal Miguel Haddad, que conseguiu R$ 432 mil por meio de uma emenda parlamentar. Praticamente a metade do valor aplicado para a ampliação do local. Eu tenho feito emendas para o Hospital Universitário, como tenho feito para o Hospital São Vicente, como é o caso do Grendac. São emendas importantes que ajudam, não solucionam o problema, mas ajudam. No caso aqui, dessa nova UTI, é uma emenda que permitiu que mais com os recursos, somado aos recursos da faculdade, pudéssemos entregar, no dia de hoje, uma UTI pediátrica moderna e humanizada. A gente percebe que é um espaço que promove o cuidado em saúde, né? Olha que ambiente alegre e gostoso, né? Que a criança já está em uma situação muitas vezes mais difícil e isso ajuda a promover o seu cuidado. E para os familiares também. Como pode perceber, agora todas as salas, o familiar fica em acompanhamento integral junto com a criança. Isso valoriza e reitera o compromisso com a humanização do cuidado desse governo. O presidente da Câmara Municipal, Fawaz Tarra, também falou sobre mais uma conquista para o setor da saúde de Jundiaí. Nós lá do Legislativo, eu como presidente da Câmara, me sinto muito honrado em saber que os recursos públicos estão sendo bem investidos e que a sociedade, as mães, as crianças terão com certeza melhor atendimento. Então, parabenizar a direção do hospital e com certeza todos os funcionários aqui do Hospital Universitário.